E olá! É o malandro, velho! É do pique de malandro! Se liga aí, ó! Pra que cabaré na Bahia hoje, hoje? Pra que cabaré se eu tô na favela hoje? Pra que cabaré na Bahia hoje, hoje? Pra que cabaré se eu tô no barradão hoje? Tem furança hoje, tem furança hoje, tem furança hoje, tem furança hoje. Faz um passinho, Nicolio, faz um passinho, vai, 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 vai. É o malandro, velho! Verificada, só bebê verificada. Tem furança hoje, tem furança hoje. Se liga aí, se liga aí, se liga aí. Pra que cabaré na Bahia hoje, hoje? Pra que cabaré se eu tô na favela hoje? Na Bahia! Segura baixando, segura baixando, segura baixando, segura baixando. Não, não, não! Como é o passinho da furança, Nicolio? É assim, é? Furança hoje, tem furança, tem furança hoje. Arrasta o sofá da sala, vê no pique de malandro. Tem furança, 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 vai, vai, vai. Tem furança hoje! Hoje, hoje! Tem furança hoje, tem furança, tem furança hoje, tem furança hoje, tem furança hoje. É 3x0 hoje, vitória! Furança, furança, ah, ah, caraca! Tem furança hoje, tem furança hoje. Deixa baixinho aí, bebê, deixa baixinho aí! Se vier no marradão, esquece, vai passar mal! Se vier no marradão, vai passar mal! Se anda no colossal, se anda no colossal, vai! Se anda no colossal, se anda no col... Se anda no col... Se anda no colossal, bebê! Faz um passinho, tic-toc, tic-toc, mãe, vai, vai! Se anda, se anda, se anda, se anda, se anda! Eu falei que ia virar, eu falei que ia virar! Olha o swing, olha o swing, olha o swing, olha o swing aí, ó! Se vier no barradão, esquece, vai passar mal! Se vier no barradão, esquece! Se vier no barradão, esquece, vai passar mal! Vai, se anda no col... Se anda, se anda, se anda! Vai, se anda no col... Se 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 vai, se anda no col... Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho aí! Ô, Brutinho, você sabia que hoje vai ter reggae no estacionamento? Pode, tem por aí! Alô, Fábio Malta, no máximo respeitinho! Estamos aguardando o convite também! Quero fazer esse show no barradão! Tá ligado? No estacionamento, Brutinho! É só fogo do estacionamento Fogo já tá ardendo no estacionamento Fogo já tá comendo se vier no barradão Fudeu! Vai passar mal Senta, senta no colo, sal Senta, senta no... Senta! Acordeia do paredão! Vai, senta no colo, sal Senta! Ela senta no colo Senta! Vai, 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 vai Você anda no colo, sal Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho aí, ó Se está da agonia, a novinha fica louca Uma desce, outra sobe E essa já chegou sem roupa Acredito que tu tem o macetim Puti fera, tu tem o macetim Então desce com o dedo na boca E carinha de santa por seu menorzinho Senta e trava no macetim Vai! Trava no macetim Ela desce com o dedo na boca Fazendo carinha de santa pra mim Sempre trava no macetim Sempre trava no macetim Ela um brinque de balado Sempre trava no macetim Trava no macetim Vem a cabeça, vem no cabelinho, ó Se está da agonia, a novinha fica louca Uma desce, outra sobe E essa já chegou sem roupa Acredito que tu tem o macetim Puti fera, tu tem o macetim Então desce com o dedo na boca Fazendo carinha de santa pra mim Sempre trava no macetim Trava no macetim Sempre trava no macetim Que brinque é esse, Rafinha? É o balado, perfeito, perfeito Então desce com o dedo na boca E carinha de santa, vai Sempre trava, 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 trava Sempre trava no macetim Trava no macetim Alô, Natanzinho, tamo junto Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho aí, ó Ô mulher, tu respeita a conduta Ô maninha, respeita a conduta Ô mulher, tu respeita a conduta Ô favela, respeita a conduta Você tomou favela, ficou machucada Toda arrebentada, foi para na UPA Ô Ziel Ô Ziel, essa barra é resenha Tá ligado que Jackson Mendes Ele pega com a força de 200 gorilas Ele fala que a mulher dele lá Que ele pega com a força de 200 gorilas Aquele cara que chega tá da filada em casa Pra pegar a esposa com jeito Faça irmãinha, respeita a conduta Senão você vai parar na UPA Se liga essa ligagem aí, ó Ô mulher, tu respeita a conduta Ô favela, respeita a conduta Ô mulher, tu respeita a conduta Tu respeita a conduta Você tomou favela, ficou machucada Toda arrebentada, foi para na UPA Vai, vai, vai Então Se anda novinha, maluca Machuca, machuca, vai Se anda novinha, maluca Machuca, machuca É no pique de malandro, olha o Soares Se anda, se anda, se, se, se Se anda novinha, maluca Machuca, machuca Se anda novinha, maluca Machuca, machuca Machuca, machuca Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho aí, ó Se está da agonia, as novinhas ficam loucas Uma desce, outra sobe E essa já chegou sem roupa Acredito que tu tem um macetinho Novinha, você tem um macetinho Senta e trava no macetinho Oh Só quem tem fé em Deus Joga a lixinha pra cima, pra cima aí, ó Tem furança hoje Tem furança Tem furança hoje Tem furança hoje Faz um macio, tic-toc Tic-toc, bebê, vai, vai Tem furança hoje Tem furança hoje Tem furança Tem furança hoje Tem furança hoje Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Lá no estacionamento Eu vi uma padarminha dançando assim, ó Na gangorrinha, cê sabe o que faz? Isso, ó Elas tão dançando de frente Tão sem vergonha Tão dançando de frente Tão sem vergonha Vai na gangorra estranha Vai na gangorra estranha Vai na gangorra estranha Vai na gangorra estranha Vai na gangorra Vai na gangorra Vai na gangorra Vai finalizar aí todos os paletões Vai na gangorra estranha Vai na gangorra estranha Vai na gangorra estranha A gangorra estranha Só bebê verificada É um balandro, véi Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Entrou na favela, abaixa o farol, mulher Que onda é essa? Marquinha de fita mostrando que dor não presta Acende a luz Vem, Gil, vem, Gil Vem, Gil Acende a luz Na cara dela Liga os stories Bada lá ela Ela treba 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 treba-a hehehe Vai, Gil É a sexta da agonia É furança, Gil, é furança, Gil, vai, vai Tem furança, ópa, assim, ópa, assim, ó Tem furança, ó, dá, dá aí Tamo junto, furança, furança, furança No Brasil, gente, vai rolar o desafio No Brasil, gente, vai rolar o desafio Encole, ó Gil, encole, ó Gil, encole, ó Gil, encole, ó Gil No Brasil, gente, vai rolar o desafio No Brasil, gente, vai rolar o desafio No Brasil, gente, vai rolar o desafio Encole, ó Gil, encole, ó Gil, encole, ó Gil É agora, vai, vai, vai Vai, quebra de ladinho, vai, quebra de ladinho Vai, quebra de ladinho, vai, quebra de ladinho Só vivência de paredão, bebê Bacil Deixa bacilo, deixa bacilo, Gil, bacilo, Gil Elas tão dançando de frente Tão sem vergonha Tão dançando de frente Tão sem vergonha Tão calmo passando os paredões Uma gangorra estranha, né, rapa? É gangorra estranha, eu tô com um passego Como é passego, elas vão fazer assim, ó Vai, a gangorra estranha Vai, a gangorra estranha Vai, tá Masoming na reforma Esquece, esquece... Cheguei Cheguei oh A gangorra estranha Vai, tá gangorra estranha, vai Na gangorra estranha A gangorra estranha É gangorra estranha Vem furança, 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 vai, vai, vai Epurança hoje É furança hoje Tem furança hoje, tem furança hoje Se abaixou, se abaixou, se abaixou Quero agradecer a toda a rapaziada, a todas as páginas do Vitória Hoje é furancinha, compartilha e marca Omalandro.fc, julho.voz Pra que cabaré na Bahia hoje, hoje Pra que cabaré se eu tô na favela Tem furança hoje, tem furança hoje